Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer entrar aí na sua casa. E já convido você também a participar desse bate-papo com a gente, que vai ser muito legal. Hoje nós vamos falar sobre maus-tratos na terceira idade. E aqui para conversar comigo, eu tenho Dina Frutuoso, que é presidente da Associação Brasileira de Psicologia Aplicada. Seja muito bem-vinda. Muito prazer. É ótimo estar aqui, porque os meios de comunicação atendem o artigo 24 do Estatuto do Idoso. Então é muito importante isso que vocês fazem, né? Levar informação e empoderar as pessoas. Perfeito. Muito obrigada pela presença. E a Aradantas também, que é geriatra, nutróloga e ortomolecular. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tenho também na música... Desculpa, Alessandra Seixas ainda. Já vou falar da música, gente. Calma. Alessandra Seixas, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Grande prazer. E na cozinha, hoje nós temos o chefe Paulo Moreno, que vai nos ensinar a fazer hambúrguer artesanal de banana. Esse dá para comer sem culpa? Isso, esse dá. Seja bem-vindo. Obrigado. Difícil? Não, é bem simplesinho. Dá para fazer em casa? Dá, dá para fazer. Olha aí, meio da tarde aí, está começando a bater aquela fominha, fica a dica. Quem não tem banana em casa, né? Não, dá para substituir também. A gente vai dar umas opções e a gente consegue fazer a mesma receita com outras proteínas. Então, não tem desculpa para não fazer aí, para não aprender essa receita. Lembrando que se você gostaria de participar do nosso programa, mandar sugestões de temas, perguntas, receitas que você gostaria que nós fizéssemos aqui, é muito fácil. Participa com a gente. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. O nosso telefone de contato é WhatsApp, código 21 981 510069. Nós estamos no Facebook, no Instagram, aplicativos para iOS e Android. Temos um canal no YouTube. Se você gostou desse programa, gostaria de indicar ele para alguém que precisa assistir um programa sobre maus tratos na terceira idade, youtube.com barra boasnovas oficial. Daqui a pouquinho esse programa vai estar lá. Os outros espaços femininos já estão lá, bem como todos os programas da grade da Boas Novas. Participe com a gente, faça esse programa ser rico e variado do jeito que ele é. E aí, meninas? Acho que o tema é forte, né? Até é difícil falar sobre isso. É verdade. Mas tem que ser falada. Tem. Não pode deixar ser falada. Eu imagino que com esse empoderamento da mulher até e o ingresso da mulher no mercado de trabalho, menos filhos, a população vai envelhecendo mais. Estou falando besteira? Não, com certeza. Com certeza. Os estudos populacionais mostram exatamente isso que você acabou de falar, não é? Então, é uma aprendizagem. Por isso que eu também valorizo o artigo 22 do Estatuto do Idoso, em que ele fala que é preciso levar para as escolas, não é uma disciplina. Em alguns lugares, tem que fazer uma disciplina. Não, é informação. Então, eu falo que os programas, como o seu, são muito importantes para levar informação, informação de maneira leve, porque nós somos especialistas, mas nós temos que falar para as pessoas. Sim, e de um jeito que se entenda, claro, né? Às vezes, a gente tem muitos profissionais que ensinam, mas numa linguagem tão difícil. Fica difícil de compreender, né? Mas isso é bom, acho que é interessante. Eu queria começar, sim, logo pelo mais, para deixar claro, o que é considerado um maltrato, assim? É, o maltrato, na verdade, a gente tem várias maneiras de a gente ver o idoso como maus tratos. Então, começa o maus tratos, desde a agressão, a agressão física, que vem com empurrão, beliscão, tapas. Essa é a agressão física. Depois vem a agressão, que a gente fala de abandono, que também é o maltrato. Que é onde a gente vai deixar o idoso, por muitas vezes, sozinho. A gente priva o idoso a fazer uso das medicações. Priva o idoso de se... De fazer a higiene do idoso, principalmente aquele idoso acamado. Isso é o maltrato. E vem também a questão do psicológico, né? Que a gente chama maus tratos psicológico. Por quê? É onde a gente vai entrar com... Você é um inválido, você é velho, você é incapaz. Isso, o que é que acontece? O idoso, ele começa a ficar aqui. Ele entra naquela depressão. Perfeito. Porque são vários fatores, porque assim, se a gente vier da primícia que a vida da gente, ela tem um ciclo. É nascimento, velhice, doença e morte. Ninguém, ninguém vai passar, vai deixar de passar por essas etapas. Um bebezinho, ele nasceu hoje, ele vai envelhecer, ele vai ficar doente e vai morrer. Esse é o ciclo da vida. Então, assim, como é que a gente está se preparando, até mesmo nós, como é que nós estamos nos preparando para envelhecer? E como a gente está mostrando à população o que é esse envelhecimento? Hoje em dia, a gente tem 21 milhões aqui no Brasil de idosos. Em 2025, vai para 35 milhões. Então, quer dizer, será que a gente está preparado e somos nós que vamos estar lá? É isso que eu estava pensando aqui, 2035. Então, assim, como é que o respeito, será que o meu filho, como é que ele vai me tratar? Como é que eu vou ser tratada na rua? Então, os maus tratos, ele vem de um todo, principalmente do respeito. Eu fiz essa pergunta porque às vezes a gente associa muito maltrato com o físico, com bater, com machucar, e não é. Mas nós temos 10 formas já catalogadas de, chama-se violência contra a pessoa idosa. Até nós tivemos agora, no passado 15 de junho, que é o Dia Mundial da Conscientização da Violência. Já é um passo, né, gente? Contra a pessoa idosa. Pois é. Quer dizer, todo ano a nossa associação faz um seminário no Centro Cultural da Justiça Federal, que esse ano foi iluminado de roxo. Sabe por que é roxo? É o lacinho que a gente distribui. Eu até podia ter trazido um banho. É, olha aí. Nós distribuímos sempre nesse dia, e como este ano, que isso foi feriado, nós fizemos no dia 13. Mas está tudo iluminado de lilás, foi iluminado durante todo o mês de junho. Mas as 10 formas, elas envolvem também, uma que a doutora ainda não citou, que é a financeira. Sim, sim. A financeira é um assunto seríssimo, porque a história, como a senhora falou muito bem, a autoestima. Quer dizer, quando você diminui o psicológico, eu sou psicóloga clínica, né, também. Então, é isso. Mas acontece que, dentro dessas formas, nós temos também a autonegligência. Como você falou muito bem. Nós precisamos aprender. Por isso que eu sempre falo nos meus debates, nas minhas palestras, no artigo 22 do Estatuto. Porque é para os professores levarem. Eu chego na turma e digo assim, outro dia eu disse, para uma turma de quinto ano, eu tenho trabalho voluntário há 21 anos, numa escola. E que é um laboratório, né? Perfeito. Aí, mil alunos. Aí eu disse lá para a turma, eu nasci em tal ano. Quantos anos eu tenho? Sabe? Quer dizer, essa noção. Porque as pessoas dizem, não, a senhora não parece, não interessa se eu não pareço. Que bom que não parece, né? É uma forma de agressão, não é? Então, são 10 formas, né? Legal. A gente vai para um break e já já a gente volta sabendo um pouco mais. A gente já descobriu aí bem umas 4 ou 5, então ainda falta bastante. Bebe uma água, chama a avó, chama a tia, chama o parente, que a gente já volta com mais Espaço Feminino. A gente já volta com mais Espaço Feminino. A gente já volta com mais Espaço Feminino. Continua com mais Espaço Feminino. Onde o pecado entrou Tua graça superá-lo Eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Vem, Deus, segura minha mão e me ajuda Não quero mais andar sozinho Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso Sozinho eu não vou Sozinho eu não posso Sozinho eu sei que eu sou tão fraco Eu sei, eu sei Eu olho ao meu redor e o mundo está tão cheio De coisas que afastam a Tua presença de mim Meu Pai, contigo eu não temerei Mesmo fraco eu me levantarei Meu Espírito Santo não me deixa só Meu melhor amigo que acreditou em mim Me deu uma nova chance de viver só pra Ti Onde o pecado entrou Tua graça superá-lo Eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Vem, Deus, segura minha mão e me ajuda Não quero mais andar sozinho Porque eu sei, porque eu sei Porque eu sei que eu posso tudo Porque a Tua palavra diz Eu sou o que Deus quer pra mim E eu tomo pó E eu tomo pó E eu tomo pó E eu tomo pó E diz Tudo Vem, Deus, segura minha mão e me ajuda Não quero mais andar sozinho Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso Não posso tudo Não posso tudo Não posso tudo Não posso Oi, Kessia, já tô toda arrepiada aqui, gente Dá pra dar um close Linda voz Seja bem-vindo ao Espaço Feminino Obrigada, eu te agradeço Voltamos agora da cozinha aqui com o Paulo Oi, tudo bem? Vamos aprender a fazer hambúrguer artesanal de banana Isso Fácil, né? Na verdade é bem simples Ele é uma receita que eu pensei pra ser exatamente isso Alguma coisa que fosse fácil de fazer E que não fosse aquelas coisas que a gente vê e fala Pô, não tenho isso em casa Não vai ser muito difícil fazer Exatamente o oposto disso Legal E com o benefício de ter o sabor que vai ser bem melhor do que muita coisa Lembrando pra você que está em casa Se você perdeu algum ingrediente aí no modo de preparo Se não deu pra anotar Se pulou alguma etapa Fica tranquilo Daqui a pouco essa receita vai estar lá no nosso site Esse programa vai estar lá no nosso canal do YouTube Lá dá pra pausar, voltar, assistir de novo Enfim Fica tranquilo Aprende que vai dar E aí, pra gente fazer esse hambúrguer artesanal de banana Nós precisamos de... Anota aí Só isso Só isso Só isso é pra gente fazer Vambora Beleza Então assim, como está descrito A gente precisa dessas bananas cozidas É importante que elas estejam nem muito verdes Nem muito maduras Porque elas vão cozinhar bastante Então você bota ela na água fervendo E ela vai ficar mais ou menos de 5 a 10 minutos Dependendo do tamanho da banana Então aqui a gente pode deixar um tempinho menos Enquanto ela está ali A gente pode preparar o resto aqui Pra gente levar já pra... Pra fazer a mistura da massa Porque na verdade essa ideia de fazer um hambúrguer Ela é exatamente pra copiar a ideia da carne A banana ela vai substituir exatamente o papel da carne E aí como a banana ela não vai ter a mesma consistência da carne A gente tem esses ingredientes que vão dar essa liga Que no caso vai ser a farinha de linhaça dourada E a farinha de quibe hidratada Legal Tá? Então assim, a gente pode fazer uns cubos de cebola bem pequenos Não precisa ser nada também muito simétrico Muito elaborado Porque ele vai ser exatamente essa massa que ela vai ficar misturada E assim, essa receita como eu falei Ela é uma receita que ela é uma receita coringa Você pode usar outras coisas que de repente te interessam mais Outros temperos, outros sabores que você gosta Que você tiver em casa, né? Exatamente O curry em pó, ele é uma opção boa Porque eu particularmente acho que ele combina muito com o gosto da banana Então assim, é mais difícil do pessoal ter em casa o curry Mas não é nada também que seja difícil de encontrar Hoje você encontra com facilidade isso A Maria do Mercado Isso, você vai achar com facilidade isso daí E o ideal desse hambúrguer é que ele não necessariamente precisa ser comido com pão No caso aqui, eu vou servir ele até sem pão mesmo E a gente pode fazer ele com pão ou sem pão Então assim Alternativa boa aí pra dieta, pra tudo Dieta, exatamente Tem muita gente que quer comer alguma coisa mais leve E ele por ser frito no azeite Na verdade, a ideia de fritar ele é só pra ele dar uma crocânciazinha por fora Porque ele já tá cozido a banana Então você não precisa ter muito tempo de preparo nem nada É uma comida pra quem quer chegar de repente em casa e não tem tempo E é o que tem em casa, vai acabar e vai fazer Congela bem? Congela, dá pra congelar e você pode manter ele Se for congelado mesmo, você pode manter ele até um mês na geladeira que ele não vai estragar Você vai descongelar, vai fritar ele e vai conseguir comer uma boa Aí, faz uma quantidade boa Dá, dá pra fazer, dá pra guardar E o legal que eu falei é o seguinte Por exemplo, a banana é o ingrediente que a gente escolheu pra fazer esse hambúrguer Mas a gente pode fazer ele, por exemplo, com batata doce O pessoal que chega da academia e que tá acostumado Legal, legal E aí só tá acostumado a botar a batata cozida e ficar comendo com sal e só Já é uma opção Você pode usar os mesmos ingredientes e substituir a banana pela batata Que já vai ter outra opção pra fazer E o legal é que você falou que de repente comecei pão Aí todo mundo, ah, mas não vai encher A farinha de quibe, de linhaça, dá aquela... Exatamente, além de dar a liga necessária pra o hambúrguer ficar com o aspecto de hambúrguer mesmo Que é o que vocês vão perceber Ela vai ter o seu valor nutricional também na alimentação Então ela vai ter um valor que você vai conseguir Dá uma saciedade, né? Exatamente, vai passar bem E assim, é claro, cada um vai seguir a sua receita do seu nutricionista Mas você vai perceber que ela por si só vai ser uma refeição pra você Entendeu? O pão vai dar uma diferença, mas ela por si já vai substituir uma refeição Perfeito E aí, cortamos os ingredientes? Já cortou A gente tem essa banana que já tá praticamente no ponto aqui Eu não tenho... Deixa eu pegar só aqui uma... O que a gente precisa hoje, vamos embora É, tá bem quentinho já aqui Isso Ah, ela cozinhou já É, ela já tá cozida, ela já tá no ponto E aí o que a gente faz? A gente vai tirar essa banana Essa mão de cozinheiro, né? O negócio tá quente, mas não sente nada É, já tá acostumado já Como é que pode? Você, por favor, tome um pouquinho mais de cuidado em casa, tá? Porque se você meter a mão assim numa banana que acabou de sair de 10 minutos de cozimento Não vai ser legal, acho que você não vai conseguir jantar um hambúrguer de banana, né? É melhor, é melhor Cadê aquele bolo que eu deixei separado aqui? Pronto, tá aí Beleza, e aí é aquela ideia, com a mão mesmo a gente pode fazer esse trabalho Aquilo que você sempre quis fazer e nunca teve paragem, né? Exatamente, que a sua mãe sempre reclamou Em casa você pode E aí aqui o procedimento é bem simples É só você pegar a banana que ela vai estar cozida E você misturar com os outros ingredientes que estão aqui do lado Então, aqui no caso... Só a banana não dá liga não, gente? Olha aí como ela já é Não, ela vai soltar porque ela tem muito líquido E por isso que a gente até... Na hora que fritar, né? Exatamente Entendi Por isso que a gente até recomenda que use a banana da terra Porque a banana da terra tem um pouquinho mais de consistência Legal Que bi de banana, olha aí, outra dica É É a linhaça, né? Essa aqui é a farinha de linhaça dourada Bonita, pô Dourada, né? É Não à toa Isso aí tudo coisa que se encontra fácil em supermercado, né? Isso, isso Esse é o curry? Esse é o curry O cheiro tá bom, gente E o ideal é deixar ela descansar um pouquinho na geladeira Tá? Aí eu já trouxe um aqui que já vai estar mais moldadinho Esse aqui pode deixar aqui Deixa eu abrir pra ti Abre pra mim, por favor Eu tô tomando tudo sujo Precisa de ajuda na cozinha? Chama alguém, tá, gente? Não faz uma sujeira maior Desnecessária Pronto Aqui pode desligar, né? Vamos desligar aqui esse fogo Lembrando mais uma vez que essa receita vai estar lá no nosso site Se você perdeu alguma parte Não fique com medo, não fique preocupado Essa aqui eu posso levar pra casa comigo, inclusive Porque eu tô interessada Achei O cheiro tá bom, parece ser gostoso Vamos lá E aí aqui agora a gente vai numa parte que ela é a finalização, na verdade Depois que ela estiver mais resfriada E já estiver compactada Ele vai ficar assim Você vai modelar como se fosse o molde de um hambúrguer mesmo Você vai fazendo na mão E vai deixando ele no formato que você quer Deixa eu te perguntar, Paulo Naquela hora, antes de descansar Que a gente põe a cebola, o alho Isso, é Tem que misturar isso Todos os ingredientes Legal Ah, essa é a dica pra aquele azeite que sai muito É, é Frigideira quente, né? Como a banana já tá cozida Ela não precisa nem estar tão quente Mas o ideal é que ela esteja numa temperatura alta Pra ela dar aquela... Selada, né? Aquela seladazinha nele Exatamente Porque todos os ingredientes que a gente... A gente precisa... A gente já tá com ele cozido Você não tem necessidade de manter ele no fogo muito tempo Então ele... A temperatura difere E a frigideira estando bem quente Você vai deixar só um tempinho Pra dar a consistência que você quer E pronto Eu aqui no caso hoje Como a gente vai servir ele aberto Sem pão, né? Sem pão Eu trouxe um acompanhamento Só que esse acompanhamento eu trouxe pronto Mas ele é uma... É uma coisa que vem bem fácil No meu site, no Facebook Que a gente passou Ele tem até a receita lá também Isso aqui é uma maionese Que ela é de guacamole Ah, gente! Então ele é um acompanhamento Pra você ter... Alguma coisa, um dip Pra você mergulhar aí o seu hambúrguer no caso Essa hora da tarde Pelo amor de Deus A gente faz uma apresentaçãozinha Pra dar pra servir Tem um acompanhamento Acho que você tem que voltar outro dia Pra ensinar essa maionese, viu? Dá, dá pra voltar Olha... E tudo aqui é fácil também É tudo fácil E claro, se você não tiver tomatinho cereja Tem o que tiver em casa Sim, dá pra substituir isso aqui tudo O que a gente fez pra fazer uma... Uma apresentação legal aqui Eu senti aí um quentinho chegando Isso Vamos lá Gente, não usa espátula É tudo na mão Pelo amor de Deus Que agonia A gente tem um... Acaba acostumando, né? Muita temperatura O tempo inteiro Então a imunidade Ela acaba vindo automática Sensibilidade a dor nenhuma, né? É, a gente tem... Tem esse dia a dia, né? A gente não... O cozinheiro em si Ele acaba se cortando muito Se queimando muito E com o tempo Tem coisa que vai perdendo Um pouquinho do valor mesmo A queimadura Você já não sente queimar tanto O corte Você já não sente doer tanto É normal Vocês ainda conseguem apreciar A culinária de vocês ou... Sim, é verdade Eu não compartilho desse negócio Que muita gente fala Que, ah, eu não consigo comer Quando eu faço e tal Eu não Eu gosto muito Eu cozinho muito em casa Eu, inclusive, tô com uma filha pequena agora Ela tá fazendo... Fez dois meses Semana passada Então, é... Cuidando da dieta da minha esposa Cuidando já Pensando no que ela vai comer Então isso tudo é... É muito legal pra mim Isso eu me divirto De fato, eu posso dizer que eu tenho... É a sorte de estar fazendo hoje Uma coisa que eu não sinto Como se eu estivesse trabalhando Eu gosto Então, pra mim, é... É bem legal fazer o que eu tô fazendo Ah, que delícia, hein? Eu já sou o sério problema Eu como tanto Enquanto eu tô cozinhando Enquanto eu ficar pronta Já não tem mais, né? Vontade de comer A Fábio já tá desse tamanho Mas, ó, gente Eu quero dizer pra vocês O cheiro tá muito bom A liga nem parece Que não tem carne Que não tem nada ainda É, a aparência Ela fica realmente Assim, é... O amarelo, ele é a banana terra Ele já tem uma cor Um pouquinho mais forte Mas como eu falei do curry... Fica levemente adocicado Então, não Nesse caso, não Porque a gente faz o tempero Como tem a cebola Tem o alho Tem o curry Você vai sentir um gosto Realmente mais salgado E muita gente se surpreende com isso Porque fala que Não espera a combinação do sal Com a banana Que vá sair uma coisa Tão gostosa do jeito que é Eu, particularmente, gosto muito De carne vermelha Mas eu gosto muito De comer esse hambúrguer de banana também Eu também gosto de carne Gosto de banana Minha filha gosta de banana E por isso eu me interessei nisso Vou fazer o seguinte, Paulo Frita aí, tranquilo Sem pressa Eu vou voltar lá pra sala No final a gente volta Pra experimentar esse hambúrguer Beleza Hambúrguer Gente, eu gostei Parece ser bom esse negócio, hein? Olha que eu sou meio... Acho que todo mundo tem um pouquinho A princípio de resistência Com essas comidas mais diferentes Mais light, né? Todo mundo já acha de primeira Que o negócio não é muito gostoso Mas não sei se deu pra cegar o cheiro aqui Tá, tá sentindo Tá começando a vir cheirinho Nossa, tá cheiroso demais Voltando A gente começou falando sobre Maus tratos na terceira idade E aí a gente descobriu Que já existem dez tipos de maus tratos Catalogados A gente já aprendeu mais cinco O que que faltou aí? É Faltou a autonegligência Não sei se a gente já falou A autonegligência E faltou também falar Do abandono Você falou, né? O abandono Abandono financeiro Físico, psicológico Autonegligência A negligência A negligência Porque a autonegligência É que nós não aprendemos A negligência é o outro Que não cuida, né? Da gente É que já entra no... É, é Mas é Mas eles dão essa listagem É muito interessante A gente prestar atenção Porque É A aprendizagem, né? De envelhecer É um processo Como vocês já falaram E a gente pode aprender Porque é importante A gente dizer As pessoas perguntam muito Qual é a idade de ser idoso? O Brasil tem um problema Porque a Constituição Federal Fala em 65 anos E o Estatuto do Idoso Fala em 60 anos Porque era uma visão Da Europa Que era 65 anos E 60 anos Então é Aqui fica essa confusão Mas o legal Tanto que Para ônibus, por exemplo Você tem que ter 65 anos Para tirar sua carteirinha Tem gente que diz Já fiz 60 anos Vou de ou não É lei federal Mas para fila 60, né? Filas de banco Pois é, para fila de banco Para diversão É muito bom Todo mundo gosta, né? No cinema, no teatro Mas eu queria também Que a gente falasse um pouco É sair justamente Para evitar esse problema O que a gente pode fazer? Eu acho muito interessante A próxima pergunta Que eu ia fazer Já ia um pouco puxando para isso O que o país tem para proteger? Como é que o país protege o idoso De maus tratos e, enfim Nós temos Eu acho que há uma negligência Eu acho que falta conscientização Mais conscientização A gente estava falando lá fora Existem sites Que falam sobre isso Sobre o direito do idoso O próprio estatuto Tem um site Que é o www.direitodoidoso.com.br Para denunciar Para denunciar Também E eu acho que é importante As pessoas saberem O que fazer Quando encontra isso E o que fazer também A gente estava até comentando Hoje em dia Existem os cuidadores Que causam maus tratos Mas isso está muito mais na família E aí a gente fala muito Sobre esses valores Quais são os valores Que estão sendo passados Para os nossos filhos Hoje a gente vê adolescentes Que não respeitam o idoso Estar diante Aí num ônibus Eles sentam mesmo Num espaço Que é reservado ao idoso Os adultos também Nessa forma Então Ainda viram a cara Finge que está dormindo Finge que nem vê Exatamente Finge que nem vê Exatamente Mas você perguntou Peluz O que o Estado faz O Brasil tem muitos Muitas leis Que são muito boas Então o negócio é usar Nós estivemos Estamos voltando agora Foi de 21 a 28 Lá no Paraguai Chama-se Madri Mais 15 É uma reunião Que a Organização Mundial da Saúde Faz de 5 em 5 anos Então o tema desse ano foi América Latina e Caribe A reunião foi no Paraguai E é interessante a gente ver Quer dizer Aí o Brasil tem até O Estatuto do Idoso Traduzido em espanhol Aí chegamos lá fora Todo mundo Ah, vocês estão com tudo Mas não é bem assim Porque nós já estamos acostumados É aplicação da lei Exatamente Então como você falou muito bem Por isso que eu me bato No artigo 22 É levar a informação Você falou no site Mas nós temos muitas vezes Problemas que as pessoas Não têm acesso Não tem Que é uma das formas de agressão Idoso Usar Quando eu digo que eu tenho blog Quer dizer Eu nem tenho blog Não quis blog Eu tenho uma coluna no blog E eu sou idosa Eu estou com 77 anos Então a gente A senhora A senhora tem Facebook Pois é Quer dizer Como muitos idosos Negam Não dizem sua idade Um dos grandes problemas No Brasil Chama-se Negação Do envelhecimento Então os próprios idosos Se fantasiam Eles não querem falar Eu chego às vezes Num grupo Peço alguma coisa Uma assinatura Mas eu não sou idoso Não é para você pedir Para outra pessoa Eu logo disfarço É, mas a questão Acho que está na aceitação É aceitação Acha que vai chegar Na idade de 60 Parece que vai se tornar inválido E a questão não é essa Né? É, eu acho que Não necessariamente Né? Não precisa Não, existem Pode existir algumas limitações Né? Mas essa questão psicológica Que a doutora falou Né? Do outro O tempo inteiro Agredir com palavras Dizer que não é incapaz E aí é um idoso E aí acha que ele não pode Fazer determinada coisa Fazendo isso O idoso começa a dizer E a se sentir incapaz E aí não consegue É, atuar Como ele deve atuar mesmo Né? Você tocou num ponto importante A gente chama de autoestima Exatamente Um dos grandes temas Isso é importante Não só para o idoso Né? Isso é a agressão Né? Porque a partir do momento Que você Você diz Que ele não é capaz Né? Que você não pode Mais fazer isso Que você não tem Mais idade Disso O que que o idoso Começa a fazer? Aceita Ele começa a se A se fechar A se fechar Eu fiz aqui Não muda nada Não Entendeu? Do mesmo jeito Que você trata Qualquer pessoa Ou respeita Sim, claro Dignidade Mas muitas vezes Vem uma coisa Que se chama medo Sabe? Principalmente no idoso Né? O idoso Por ele ser frágil Então vamos supor Ele está sofrendo Determinado tipo De maus tratos Em casa Então o que que acontece? O cheirinho está bom Né? É demais Gente Então assim Por ele Sofrer determinados Maus tratos Em casa Ele tem medo Na verdade De denunciar Por que? Como é que ele vai Denunciar O filho Que ela ama? Né? Como é que ela vai Denunciar aquela pessoa Que cuida dele? Então esse medo Faz que muitas das vezes Esse idoso Não denuncie Legal, gente É verdade Mas nós temos o disco 100 E o disco 127 Quando você perguntou O que que o Brasil tem Nós temos isso Mas é um caso sério Nós vamos para um break E já a gente volta Conversando mais sobre Maus tratos Na terceira idade O programa está quente Quase que eu não consigo Sair para o break Bebe uma água Vê se o hambúrguer Já está bom E volta E já já tem mais Espaço Feminino Estamos de volta Com o Espaço Feminino Hoje Se você ligou Sua TV agora Estamos falando Sobre maus tratos Na terceira idade E aqui para conversar Comigo Já estou na intimidade Gente Dina Yara e Alessandra E Kessia Que está cantando Mas também está participando Do papo Agora Não sei se você está fazendo Aí na sua casa Gente Na cozinha hoje A gente aprendeu a fazer Um hambúrguer artesanal de banana Ele está fazendo um negócio ali E o cheiro está vindo para cá Incrível E a fome está batendo Quatro e pouco da tarde Aí Nossa Está batendo a hora Dessa fominha Gente Simples Fácil A receita vai estar lá No nosso site Se não No nosso canal do Youtube Daqui a pouco Esse programa vai estar Youtube.com Barra boas novas Oficial Lá você pode assistir Pegar a receita Eu já roubei aquele trouxe Para ensinar Já está aqui para mim Para levar para casa Porque enfim O cheiro A gente come pelos olhos Pelo olfato Por tudo antes Então gente A gente estava falando Sobre O que o Brasil faz E o que existe aí De lei Para proteger o idoso As leis nós temos Nós temos E temos também O Disque 100 Como eu estava falando No final Na outra parte E o Disque 100 E o 127 Agora O uso da mídia Muitas vezes Pelos idosos Fica um pouco mais difícil Porque é uma das formas De agressão Que eles não deixam A pessoa usar Eu tenho muitas queixas No consultório disso E é também interessante Porque eu lancei o livro Na Bienal do Livro 2015 Sobre pessoas centenárias Brasileiras Não brasileiras Eu acho que moram aqui No Rio de Janeiro Porque o censo de 2010 Fez o levantamento De centenários no Brasil E isso quase não foi divulgado Mas então fica todo mundo dizendo Ah, isso é da idade É da idade Até já passou aqui também Que eles ficam mais frágeis Não é por aí Muitas pessoas chegam a 100 anos Mas com uma fortaleza Todos esses Eu pedi O critério era lucidez Então de 100 a 107 anos Você precisava ver Quer dizer, esse livro está aí Na mídia, está jogado E é muito interessante Outro dia uma me convidou Fez 105 anos Então olha só É uma vitória, né gente? É Mas as pessoas me perguntam A senhora quer chegar assim Não, eu não tenho nenhuma pretensa Eu quero ficar com qualidade de vida Sim Porque isso é o que estamos falando aqui Não é? Não importa Isso que eu gosto muito O que importa é você ter qualidade de vida Agora como ter qualidade de vida? Olha gente, eu acho interessante A gente pode até voltar depois Mas já que eu lembrei Eu vou falar A gente está falando muito de idosos De frágil, de maltrato De não sei o que Mas gente, tem uns grupos de idosos aí Que são mais Tem mais energia do que muito novinha aí Menina tem Viagem E tipo assim A gente novinha Só quer viajar de avião Eles não estão nem aí Pegam ônibus Três, quatro, cinco dias Fazem coisas Que a gente fica besta É verdade Eu estava conversando Com as vezes a gente Eu abri a porta do consultório Assim Quando eu abri a porta Mas tinha uns sete Sentados esperando Todos eles Com telefone Olha aí Eu olhei Eu olhei De novo Comecei a rir Eu falei Peraí Deixa eu também sentar aí com vocês Porque Então eles estão realmente Eles estão muito mais Participativos Participativos Muito mais Isso é muito importante Essa atividade Não parar isso Sabe Viajar Dançar Jogar Quando eu digo para eles Que jogar cartas É um exercício cerebral E aí a doutora fala aquilo É verdade Jogar cartas É um exercício Nesse blog Tem um trabalho Que chama-se Cama de gato O valor pedagógico Do barbante Que eles Resgate De brincadeiras antigas Porque é como você disse Fica todo mundo Então a turma lá da escola Também fica todo mundo Mas aí agora Todo mundo fica pedindo Que é o barbante Para fazer a cama de gato Que é uma das coisas Que a gente Trabalhou Aprendeu com eles E eles são A alegria Dos teatros Você não vê aquelas vans Cheias de pessoas idosas Vai todo mundo Para o teatro Ai gente Eu já fui para o cinema E dei de cara Com um grupo de idosos É maravilhoso Como a gente se prepara Com esse tipo Eu achei Para mim foi uma experiência Vou fazer uma viagem O foco onde está A febre amarela Aqui no Rio É Casimiro de Abreu Sim Ai eu fui correndo Para o posto Tomar a vacina Da febre amarela Aquela fila Abençoada Aquela situação Nossa realidade E um monte de funcionários Assim assinando as coisas Uma cara feia Sabe As meninas novas Assim chateadas Estão ali Próximo E quem estava aplicando Mesmo Era uma senhora Uma senhorinha E ela implicava Com os rapazes Ó Esse vai gritar Porque homem não aguenta Tomar vacina não E ela brincava com eles Ai ela Minha filha Fica calma Mostra que você Não é igual a ele Eu falei Gente Que alegria Que prazer Estar trabalhando Servindo No que ela nasceu Para fazer Sabe Alegria de viver Trabalhar Com cozinha Para mim É um prazer Eu estava vendo Ela ali Mais assim Cansadinha Mais experiente E tão feliz Tão alegre Estar ali Eu falei Gente Isso é transformador Você me fez lembrar Uma frase Que está inclusive No livro Que eu vivo Dizendo nas palestras O humor Afasta o doutor Desculpe doutor Mas é verdade Mais um humor Afasta o doutor Olha É interessantíssimo Isso Isso que você lembrou Agora Eu acho interessante Por que a gente Está debatendo Tudo isso Eu chamei Esse tema Da vitalidade Na terceira idade É porque a gente É porque a gente tem A gente tende A achar Que depois que A idosa Não pode mais Fazer aquilo Não pode mais Fazer aquilo Aí pega o nosso idoso Põe dentro de um quarto Bota na televisão Tranca Tranca jornal E acabou E na verdade Eu sinto isso Olha Meu pai não é idoso ainda Vai fazer 60 anos agora Mas assim Se a gente tirar férias Os primeiros três dias Ele está ótimo No quarto dia de férias Ele começa a ficar chato Arrabujito Irritado Por quê? Porque ele não está trabalhando Ah, interessante Entendeu? Então o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente acha Que o idoso é chato É difícil Poxa, você não estimula esse idoso Você tranca esse quarto Se você fizesse isso Por muito menos você Estava pior Exatamente Se a gente tentasse Pelo menos Claro Tem certas coisas Não dá pra tu botar um idoso Dentro de uma rave Não dá pra tu botar um idoso Dentro de um jogo de futebol Não dá pra fazer Tenta colocar um idoso Pra dormir na sua casa É impossível A minha avó Faz visita na minha casa Já almocei Já bebi Me leva pra casa de volta Por favor Que eu não vou dormir aqui Entendeu? Ocupar esse idoso Pra você realmente Viva Eu acho que isso até Dá uma longevidade maior Pra você Meu pai Meu pai Ele faleceu Tem três anos E ele faleceu Com 89 anos Olha que fantástico E ele que fazia Meu imposto de renda No computador É Ele ligava pra mim Yara Era minha agenda Sabe aquela pessoa Que assim Era minha agenda Ele que me ligava Lembrando das coisas Banco Ele que sabia Era minha senha Minha conta Sabia tudo E eu não sabia nada Então assim Por que? Ele sempre Mas ele sempre foi assim Minha mãe também Ela tem Vai fazer 82 anos E eu boto Responsabilidade pra ela fazer Meu pai faleceu Ela tá sozinha Mas assim Ela precisa Ela não Eu tento não deixar ela Tem que estar o tempo inteiro Fazer o que ela quiser O que ela puder fazer É mas assim Muito dependente Eu falei assim Você precisa fazer as suas coisas Por mais que seja difícil Pra ela criar essa dependência Acho que essa é a conscientização Ela me fez lembrar Porque mamãe foi até os 93 anos Lúcida perfeita Morava sozinha E ela só tinha o curso primário Eu sou professora doutora Da Universidade Federal Eu falo na rádio Toda terça-feira de manhã Às 7h20 Mamãe era a primeira A me ligar E dizia assim Você devia ter falado tal coisa Entende? Às vezes ela me ligava E ela dizia O que que quer dizer isso? Aí eu dizia Mamãe escutou isso aonde? Porque ela escutava Via os programas de televisão Via Ouvia o rádio E anotava E depois perguntava a gente O que que queria dizer aquilo Ou sei lá Muito curiosa Então a curiosidade É importante isso Posso tirar uma dúvida? Seria maus-tratos Você tratar o idoso Como se uma criança Também é maus-tratos A pessoa É, sim Não, você não tem direito De escolher o que você vai comer O que você vai vestir Não, senta aqui Você tem que fazer isso Você não sabe nada Sabe? Isso é uma violência Como qualquer pessoa Você faz isso Tem a física também Eu já ouvi Ih, virou uma criança É uma criança Bebê É, depende do Infantiliza Fala com voz infantil É, mas assim Depende muito do grau Né? Que ela Que ela esteja Por exemplo Se é uma pessoa Lúcida Orientada É lógico Que ela tem Todo o direito Agora A gente não pode Como eu vejo Paciente no meu consultório Paciente com Grau de demência Ah, doutora Mas ela não quer Tomar o remédio Ah, imagina Isso é maus tratos Como assim não quer Tomar o remédio Você tem que fazer Uma maneira Né? Com que a pessoa Tome o remédio Tente se alimentar Então É Aí depende Omitir socorro Também é um problema Né? Isso É uma forma de agressão É verdade Não tendo paciência Não tem Acho que falta muito A paciência Num dos meus livros Eu tenho um capítulo Que diz isso Cuidado, cuidador Você falou a palavra Cuidador É importantíssimo Porque a pessoa estressa Não é? A pessoa não aprendeu Ele mesmo tem problemas Na vida dele E chega mais Aquela pessoa Que pode Se for lúcido Perfeito Às vezes também Dá muito trabalho Mas é Tem uns que são Lúcidos, perfeitos E teimosos Acho que independente disso Independente disso A gente tem que ver o seguinte Eu fico muito triste Quando eu vejo Determinadas situações Porque assim Quando Quando esse idoso Ele é abandonado Quando esse idoso Ele é maltratado Pela família Porque ele na verdade Ele lutou a vida inteira Pelos filhos Cuidou de... E a mãe Quantas vezes deixou de dormir Às vezes deixava de comer Pra dar pro filho E chega no final da vida Que é onde ele precisa De mais amor De mais carinho De mais atenção Ele tá carente? Tá! E assim E é nessa hora Por exemplo Eu trabalhei muitos anos Com resgate Então Eu via coisas Chamava a gente Forçava uma situação Pra gente internar a paciente Porque era feriado Outro dia Eu já Prendi dois Um em casa Eu chamei a polícia Ele saiu algemado De casa E outro foi há pouco tempo Na emergência A legislação Ele ficou Eu... A gente só conseguiu Ficar com ele Seis horas E ele veio a óbito Então como A família Deixou Chegar O paciente Chegar a esse ponto Você não tá vendo Que o paciente Tá desnutrido Né? Chegava Eram os ossinhos Todos Assim Como é que pode isso? Pra morrer Então E saiu de lá E vai responder Eu fiz questão De ligar Sabe? Isso é dignidade Isso se chama Humanismo O que você queria Que fizesse por você Inclusive Exatamente Claro É o básico É o básico Realmente Se você tem saúde Tudo bem Mas quando você Fica doente Você não presta mais É aí que precisa mesmo É aí que você vê O valor que você Realmente tem A partir do momento Que você fica inválido Né? Eu sou assessora Psicológica da OAB Né? Da OAB Barra Acontece o seguinte Nós temos inclusive Interdição Né? Quando ela falou aí Nós temos até Chegar a interdição Mas acontece que O Estatuto do Idoso Prevê tudo isso Tá? Então é só usar E também nós avisamos As pessoas E esse seu programa É ótimo Pra gente fazer isso Que é justamente A pessoa Todos nós Toda a sociedade É corresponsável Se você vê Um caso desses Porque antigamente Dizia assim Ah, isso é coisa Do fórum familiar Né? Deixa isso Pra dentro de casa Mas não Todos nós Nós convocamos Toda a população Pra que denuncie Legal Por isso que tem O Disque 100 Que é E o 127 Que é usador Vamos pra mais um break E já já voltamos Com mais espaço feminino A gente vai se lembrando Gente, voltamos E a Yara tem um negócio Aí pra falar pra vocês Vai pra ela Se meu andar É hesitante E minhas mãos Trêmulas Ampare-me Se minha audição Não é boa E tenha de me esforçar Para ouvir O que você está dizendo Procure-me Entender-me Se minha visão É imperfeita E meu entendimento Escaço Ajude-me Com paciência Se minha mão Treme E derruba Comida na mesa Ou no chão Por favor Não se irrite Tentei fazer O que pude Se você me encontrar Na rua Não faça de conta Que não me viu Pare para conversar Comigo Sinto-me só Se você Na sua sensibilidade Me ver triste E só Simplesmente Partilhe comigo Um sorriso E seja solidário Se lhe contei Pela terceira vez A mesma história Num só dia Não me repreenda Simplesmente Ouça-me Se me comporto Como uma criança Cerque-me de carinho Se estou doente E sendo um peso Não me abandone Se estou com medo Da morte E tento negá-la Por favor Ajude-me Na preparação Para o adeus Se estou doente E sou um peso Em sua vida Não me abandone Um dia Você terá a minha idade A única coisa Que desejo Nesse meu final Da jornada É um pouco De respeito E de amor Um pouco De muito Que te dei um dia Uau Com isso A gente já tem que terminar O nosso espaço feminino Mas espero que a reflexão Tenha ficado aí Para você Eu gostaria de agradecer A Dina A Yara A Alessandra A Kécia E ao Paulo Pela participação No programa de hoje A gente termina com música A música Aleluia Do CD Graças E até o próximo Espaço Feminino Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti